Veder do Santos Celestino estava de motocicleta com um comparsa, quando foram vistos por policiais militares. Eles ao avistarem a viatura do GAO, tentaram se evadir, correram, chegando aqui nessa rua, foram tentar fazer uma manobra, caíram e conseguiram correr. Só que um a gente conseguiu alcançar, o outro fugiu e possivelmente ele estava armado. Veder tem quatro passagens pela polícia, duas por corte de arma, uma por assalto e outra por receptação.